Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Que honra ter você aqui com a gente hoje acompanhando mais uma produção do Santo Flow diretamente do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro no oferecimento do Hello, o primeiro aplicativo, ou melhor, o aplicativo católico, o primeiro lugar no mundo. Estamos começando com alegria aqui um episódio muito especial. Primeiro eu quero pedir uma coisa, senta aqui nessa mesa. Eu já tomei café antes de começar, hoje é aqui, porque a Zulena disse que não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu controlo ou eu faço café, você não vê os bastidores. Aí depois fica o pessoal nos comentários dizendo assim, você tem que cuidar bem da sua esposa, você reclama. Antes de começar, ela já bateu o pé aqui e disse, olha, eu só faço uma coisa. Ou eu mexo no computador ou eu faço café. Foi ou não foi? Agora diga se não foi? Não, seu microfone está desligado. Infelizmente, o cabo está desligado do seu microfone. Brincadeira. É isso aí, pessoal. Senta aqui nessa mesa. Vem com a gente nessa conversa. Vai compartilhando aí para todo mundo. Sinta-se em casa, tá? Estamos totalmente em casa nessa conversa de hoje que vai ser muito especial. E eu vou dar uma sugestão para você. Se você puder ter um lencinho aí perto de você, se você tiver algum probleminha no coração, respire fundo. Lembre-se se você tomou o comprimido direitinho para você aguentar hoje o nosso podcast. Tá bom? Ela tem um testemunho muito forte. Um testemunho que realmente a gente alegra em ver a graça e a potência de Deus na vida dela. Hoje tem feito aí um trabalho extraordinário. Não só na pregação de retiros e encontros, mas nas redes sociais. Ela que tem uma comunidade chamada Mulheres Virtuosas. E realmente por lá tem clube de livro para mulheres. tem feito ali um agregar de mulheres que desejam realmente buscar estar mais perto de nosso Senhor e melhorar em todas as áreas da sua vida. E é com muita alegria que nós acolhemos hoje aqui no Santo Flow a Juliana Rachid. Ela está aqui. Bem-vinda! Muito obrigada! Louvado seja Deus por estar aqui com você. Você viu a pauta? Está vendo a pauta aqui? Já falei. Não, mas pera... A pauta é como se fosse invisível. É livre. Aqui só os inteligentes vêm. Bem-vinda. Sinta-se em casa. Já estou me sentindo em casa. Muito obrigada. Nossa, eu estou vendo toda colorida. Que coisa chique, amor. Olha, está vendo aí? É como diz o Danilo Gentili. Esse é o padrão de elegância que nós queremos aqui. Não é não, amor? É ou não é? É, eu não entendi o dito, né? Mas, Ju, que alegria ter você aqui. A gente esperava esse dia, porque desde quando a gente conheceu você, né? Eu tive a graça da Juliana ser uma das pregadoras do nosso acampamento Senhor, que nós fizemos lá em São Miguel Arcanjo. Nos conhecemos ali e foi a primeira aproximação. Ela que hoje já não mora tão longe, já morou mais longe, né? Muito mais longe. Já morou mais longe, do aeroporto lá no Pará era 10 horas? 8 horas. 8 horas. Isso. Mas hoje já mora 2 horas de um aeroporto. Exatamente, já melhorou. Já melhorou. Eu estou chegando. Está chegando. Está chegando. Está chegando. Aos poucos está chegando, né? Sim. Mas é uma coisa. Agora, essa questão de trabalhar em banco é sempre muito... É bem parecido com a gente querendo comunidade de vida, não é? Os filhos vão e daqui a 2, 3 anos tem que ir para lá e vai para um, vai para outro. Eu imagino não só você, mas tantos que trabalham também, como você em banco, que acaba tendo essa migração de cidade, né? Tem que mudar, junta as coisas. Ai, quando está tudo arrumado na casa depois de 2 anos, porque, olha, uma mudança para ficar 100% daqui que você coloca tudo no lugar e coloca sofá, não sei o quê. Ah, não, esse aqui não. Compre esse aqui, compre esse armário. Ai, não, vai ter que se mudar. Mas é uma realidade, né? Então, hoje você mora por onde para o pessoal saber e entender. Eu morava em Novo Progresso no estado do Pará. Certo. E há 4 meses eu estou morando em Colíder, no Mato Grosso, que fica 2 horas de Sinop, que é o aeroporto mais perto. O aeroporto. De Sinop a São Paulo, se tem um voo direto ou tem que fazer conexão? Cara, você sabe que eu não sei, deve até ter. O que você veio foi conexão. O que eu vim foi de ônibus. De ônibus? O que eu vim foi de ônibus. Não foi de avião, a passagem estava nas alturas, literalmente. Quanto tempo foi de lá para cá? Bom, francamente, eu fui de Colíder a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Certo. Onde estão os meus pais. Eu fui lá deixar minhas crianças, o meu esposo. Deixar as crianças e o meu esposo. Deixei minhas crianças, deixei meu esposo. E, então, de Colíder a Campo Grande, foram dois dias de viagem. Deixei as crianças lá. No mesmo dia, entrei no ônibus, 9 da noite. Dois dias de carro. Dois dias de carro, porque dá em torno de 10 horas. Então, eu saí de Colíder e fui a Cuiabá. Dormimos em Cuiabá. E de Cuiabá a Campo Grande. Então, foi dois dias. Aí, eu cheguei em Campo Grande, no segundo dia de viagem, perto ali das 2, 3 da tarde. Aí, na hora que deu 8h30 da noite, eu entrei no ônibus para vir para cá. E aí, eu cheguei aqui em São Paulo, na sexta-feira. Eu entrei, então, na quinta-noite. E eu cheguei aqui na sexta-feira, em torno das 2, 3 da tarde também. Caramba! É longe. É porque o avião está um absurdo. Sim, estava nas alturas, literalmente. E a única oportunidade de eu vir seria essa. E eu não quis perder. Depois, a gente aprende que, adulto mesmo, não faz o que quer, mas faz o que tem que ser feito. E era o que eu precisava fazer. Era uma decisão já tomada em consenso com o meu esposo. É algo que nós esperávamos muito que acontecesse. Lembro, dois dias para chegar lá, imagina. Vamos para o Nordeste de carro? Dois dias, se a gente está lá. Mas vai, pai, vai, dá uma parada, conhece uma cidade, dois dias. Eu acho que não é nada do outro mundo, não, filha. Vamos fazer uma experiência um dia, não é? Eu não posso dizer que é fácil, mas eu posso dizer que é possível. Quem dirige mais, você ou o Taleb? O Taleb, com certeza, sim. Eu tive que aprender também a pegar. Lá em casa também é assim. Ela, com certeza. Minha motorista, não é, amor? Esses dias foi a primeira batida dela. A primeira batida. Mas então foi agora? É, tem quase 50 anos de idade, até agora, não é? Que coisa, não é, amor? Mas foi a primeira batida. Todo mundo se assustou, foi um pouco... Ah, não, mas você rodou o carro uma vez, não foi, amor? Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Foi um milagre também isso daí. Estou começando a pensar que eu preciso voltar a dirigir mais. Nesses últimos históricos, não é? Mas é, é. Mas não acontece muito. Não acontece. Ah, é. Eu dirijo, mas eu dirijo pouco. Eu vou falar a frase que eu uso lá no trabalho. Só erra quem faz. É isso mesmo. Pois é, então, se faz, se dirige. É, é porque é isso mesmo. Só erra quem faz. Gostei. Quem não faz, não erra nunca. É verdade, gostei. Gostei. É isso mesmo. Mas vamos lá, olha. Eu estou feliz para caramba que você está aqui. Fica à vontade. Tem água. O café já terminou? Porque o café agora é antecipado. Peraí que eu vou tomar o café agora. Até mudou aqui toda a proposta que era chegar café no meio. Mas está chegando uma marca de café. Viu, amor? Que vai patrocinar aqui o Santo Flor, que eu vou dizer em breve. E esse café vai ter que vir no meio da conversa. Então, dê um jeito aí de ser duas. Desculpa dizer. Agora o povo vai brigar com você. Vai, vai brigar comigo. Vai brigar com você. Você, como que é? Você nasce aonde e já nasce em uma família católica? Como que é? Eu nasci numa cidade chamada Corumbá, interior do Mato Grosso do Sul, conhecida por muitas pessoas como o capital do Pantanal. Ali a gente fica perto da divisa com o Paraguai, divisa ali com a Bolívia, desculpa, corre o Rio Paraguai, né? Então, assim... Área de fronteira. Área de fronteira. Então, eu nasci ali. A minha família nem sempre foi católica, mas eu me lembro de alguns momentos, alguns lampejos da minha vida que talvez se comuniquem com a história de muita gente. Eu ia na missa obrigada, principalmente quando a minha mãe teve câncer. O meu momento mais marcante da fé, da minha infância para a minha juventude, foi quando a minha mãe teve câncer e nós íamos obrigados à missa. A única referência que eu tinha de missa era que eu ia obrigada. Eu lembro que eu esperava a hora da paz de Cristo, que eu falava assim, tá acabando. Era o meu pensamento, tá acabando. Tá acabando, já é a hora da paz de Cristo. Tá acabando. É a métrica. É. A hora que chegava naquele ponto de corte, eu sabia que tava acabando. Eu ia arrastada. Literalmente arrastada. Não gostava, não entendia. Dentro de casa era uma vivência muito descolada daquilo que era igreja. Então, a minha família, talvez como muitas, se dizia católica, mas não vivia dentro de casa aquilo que é o catolicismo. Quantos irmãos? Eu tenho mais dois. Eu tenho a Adriana e o Eduardo. Mais velhos? São mais novos que eu. Mais novos? Mais novos. Eu tenho 36, que fiz agora. Sua idade, né, amor? 37? 37? 38? Sanguíneo que sabe tudo de data. 38, né, amor? Só pra lembrar que eu tenho, nesse exato momento, 34. Ou seja, você está há quatro anos mais velha do que eu. Eu sou três mais velha que meu marido. Tá tudo bem. Ah, é? Sério? Sim, sério. Tá tudo bem. Isso é só pra gente constar. É importante constar. Eles gostam de falar. Meu marido fala isso também. Isso é importante constar. Quatro anos a mais. Sim, então, a minha família me criou, mas não me criou na fé, fiz catequese, mas não era aquela catequese, e arrastada. E eu ia arrastada, eu me lembro muito disso, quando minha mãe ficou doente. Então, a marca que eu tinha de igreja católica era que eu ia arrastada e que eu só ia porque tinha algo muito ruim acontecendo. Eu não tinha, naquela época, a dimensão da busca que a minha família estava tendo e que os meus pais queriam. E foi assim que eu fui. Eu me lembro disso. Não tenho outras lembranças antes disso, mas esse fato marcante da minha primeira experiência com a fé foi esse. Ela ficou doente, ela teve câncer e a família meio que, olha, vamos pra missa, vamos buscar algum jeito, alguma forma. Era uma situação meio grave? Era, minha mãe teve câncer de mama, passou por todo o processo de radioterapia, quimioterapia, perdeu os cabelos. Na época, 20 anos atrás, mais que 20 anos atrás, a minha mãe entrou na sala de cirurgia pra tirar um nódulo e ela saiu sem os dois seios, ela fez a mastectomia total, né? Hoje a pessoa, hoje a mulher entra, de repente ela já sai até com silicone. A modernidade, né? Poxa, a evolução da ciência proporcionou isso, mas na época da minha mãe, não. E a minha mãe era uma mulher muito bonita, ela era muito vaidosa. Eu lembro da minha mãe com os cabelos lindos, batom, eu lembro dela assim, sabe? E aí o câncer, ele não deixa sobrar isso. Não deixa. Quem tá passando por isso sabe. E a gente acompanhou. A gente acompanhou em casa e a minha mãe, ela foi minguando assim com a doença. Que idade que você tinha? Dava pra entender bem o que acontecia assim? Não com a compreensão que eu tenho hoje, não tem como comparar. Na época, a gente só sabia que era algo grave, né? Eu já tinha assim, consciência, mas eu não sabia a dor. Eu não sabia a dor. Entende? Então, a gente acompanhou muito de perto a situação da minha mãe. E que, sim, teve reflexos e impactos em toda a família. Quando a mulher baqueia, cara, é difícil. E foi o que aconteceu em casa. Foi o que aconteceu. A partir do momento em que você começa uma caminhada ali, caminhada não, uma presença na igreja por conta disso, não acontece de você querer se aproximar mais ainda da igreja? Como que foi aí todo o processo? Não. Ao contrário, eu queria sair dali. Não queria igreja, não queria, não gostava, não entendia. E aí me afastei. Me afastei de tudo. Dos meus 15 aos meus 18 anos, foi a minha total ida para o mundo. Como a gente fala, né? Fui para o mundo. Como diz a música, né? Fui para o mundo, gastei tudo. E me restou só o pecado. Sim. Literalmente. Foi o que restou. Dos meus 15 aos 18 anos, eu pude fazer como o filho pródigo fez. Pedi uma parte minha. Saía de casa domingo, voltava no outro domingo. Não foram poucas as vezes que voltei para casa embriagada, depois de dois, três dias. Foi nessa época da minha juventude em que tudo, tudo que eu pude experimentar, em todos os níveis e âmbitos, eu aproveitei e experimentei. E, de fato, gastei tudo e só me restou o pecado. Para você ter entrado nesse viés, alguém, tipo assim, de referência, que você chegou a ver, vivenciando algo parecido, ou algo de TV, ou algum parente distante, ou uma pessoa que você olhava, é isso aí que eu quero viver mesmo e tal, ou foi de você mesmo, assim, as suas dores, as suas revoltas, o seu, é, sua personalidade em si ali, foi e levou a isso daí mesmo, essa vivência no mundo a partir dos 15 anos. A minha vivência, eu posso dizer que houve sim um momento muito especial desde a minha infância, que me levou a fazer muitas coisas na juventude. Na minha infância, teve um momento ali em que eu não me senti amada, eu me senti rejeitada, não foi pelos meus pais, né, foi uma situação de escola. E naquela situação de escola, eu me vi, eu tinha ali oito anos de idade, depois de anos de oração eu fui chegar nesse lugar, tá? Mas hoje eu posso falar com clareza que foi nesse lugar que eu descobri o que era se sentir um lixo, porque era exatamente o meu sentimento. Aconteceu um fato na minha infância, dentro da escola, com um coleguinha de escola, e esse fato fez com que eu me sentisse um lixo. Esse sentimento, esse pensamento inconsciente, gerou em mim, sim, revolta. Era uma paixão de infância, como que era? Eu conto, eu gosto de contar essa história, parece engraçado, né, mas eu era, assim, muito feinha, né? Eu penso a criança feinha, né, criança feinha. Que a Juliana não escute isso, né, amor? Que a Juliana de antes não escute isso, né? Sim, sim, mas eu é, pensa, meus dentes eram todos encavalados. Meu cabelo cacheado, minha mãe penteava, ele ficava deste tamanho, ela cortou chanel. Ele era assim, parecia um capacete andando, né? E isso na escola eu sofri muito bullying, né? E aí a menina mais feinha da escola vai gostar de quem da escola? Do mais bonito. Ah, mas era óbvio que eu gostava dele, imagina! Ele era o mais top, jogava futebol e tal. E um dia eu resolvi mostrar o meu amor pra ele, né? Fui lá, peguei um pingente de ouro da minha mãe, um lacinho dourado. De ouro mesmo? De ouro mesmo. E eu coloquei na mesa dele e ele jogou no lixo. Nossa! Quando ele viu que era eu que tinha colocado. E isso me marcou. Eu fui chegar nesse lugar depois de muita oração, mas ali foi a primeira vez que eu senti que eu não era amada, valorizada, que eu não tinha valor. Isso me acompanhou por um tempo. Eu penso que a partir disso nasceu, sim, uma marca, uma dor. E eu vejo que muita coisa brotou dela. Então, muita da minha revolta, porque eu vivi um momento de rebeldia e de revolta na minha juventude, nasceu desse momento de dor. Por mais que meus pais demonstrassem amor, por mais que eles cuidassem, aquilo tinha ficado tão gravado em mim que eu não me sentia amada de nenhuma forma. Literalmente, eu me sentia no lixo. Eu me lembro do som do pingente caindo no lixo, do barulho que fez. Isso ficou tão marcado em mim que era uma certeza que eu tinha. E, por muito tempo, eu não só achei que eu estava no lixo, mas eu me comportei assim. Hoje eu tenho clareza disso. Percorrer como que foram esses três anos, dos 15 aos 18, hoje você atende pessoas, conversa, retiros, encontros, direção espiritual e tal. E pessoas que viveram ou vivem algo parecido com o que você viveu, acaba sendo meio que recorrente que um dia um sinal, uma coisa, uma ferida grave, uma decepção profunda acarretou que ela realmente ou ele se entregasse ou uma conjuntura meio parecida também com o que você viveu? Sim, sim. A maioria das pessoas que eu atendo, que relatam essa vivência, elas vieram, sim, de um trauma. E eu atribuo um segundo ponto, que na minha época era menos, mas hoje é muito forte. Mídia e convivência. Cara, a dor está ali, potencializado com aquilo que a pessoa assiste, com aquilo que ela ouve, e com aquilo que o mundo está dizendo, com as companhias com as quais ela anda, meu amigo, é uma bomba. Está só esperando para acontecer. É isso, sim. Tem uma raiz emocional, tem sim um trauma, alguns mais graves ou menos graves do que aconteceu comigo. Mas, sim, tem essas dores e isso potencializado pelo mundo, que estimula isso hoje. Se você fosse elencar o que foi mais latente, o que potencializou mais esse passo, essa ida para se entregar ao mundo mesmo de uma forma forte, você conseguiria elencar ou caracterizar? Tipo, não, eu acho que naquele momento o que mais me impulsionou era, sei lá, sentir sozinha, sentir o lixo, ou o cansaço do que estava acontecendo, ou o extravasar de que eu precisava, sei lá, viver algo, porque eu não aguentava mais viver isso e tal. O que você poderia trazer de que mais impulsionou para que, nesses 15 anos, você desse esse passo? É tudo isso, mas eu consigo elencar por ordem de prioridade. Em primeiro lugar, com certeza, o trauma. A minha sensação de inferioridade, que era violentíssima. Isso, para mim, era muito forte. Segundo ponto, convivência. Então, as convivências que eu tinha me levavam a isso. Novelas como Malhação. Pode falar? Pode. Novelas como Malhação, revistas como Capricho, Todatin, leitura de horóscopo no final dessas revistas, modo de se vestir, modo de falar. Então, convivência, meio social. Isso tem peso, muito peso. E, claro, eu vejo que também um pouco de fuga da dor. Então, a minha casa estava vivendo um momento de dor, pela doença da minha mãe, por tudo aquilo que estava envolvendo, e eu queria fugir daquele lugar. Então, a combinação dessas três coisas foi explosiva, assim, na minha história. Como que foi essa vivência? Já aos 15 anos, como que era ali a vida da Juliana? A Juliana ia para a escola, para um colégio militar. Então, no colégio militar, regra em cima de regra, organização em cima de organização. Mas a Juliana queria também explodir para algum canto. A Juliana queria expandir para algum lugar, né? Sanguinona. Hoje a gente sabe, mas na época eu não sabia, meus pais não sabiam. Mas, então, eu precisava extravasar de alguma forma. E eu não encontrava esse espaço. Então, a Juliana, naquela época, ia para a escola. Naquela época tinha convivência social, mas tinha essa dor. Então, era a Juliana excluída, era a Juliana que sofria bullying, era a Juliana que, mesmo já na juventude, não era feliz. Tinha uma dificuldade com a própria imagem. Eu sempre fui muito magra, não gostava da minha magreza. Veio aquela época das paniquetes, lembra? Lembra disso? Eu olhava aquilo e falava, eu nunca vou ser assim. Eu queria malhar duas vezes por dia e eu queria ficar daquele jeito. Eu olhava as pessoas na internet, eu queria ser daquela forma. Fiz quatro tatuagens, dezesseis piercings, malhava duas vezes por dia, porque eu queria ter aquela estética do mundo. Meu cabelo era alisado, loiro. Era assim que eu era naquela época. Então, a Juliana dos 15 anos era essa. A Juliana dos piercings, a Juliana das tatuagens, a Juliana de malhar, porque essa Juliana queria que o corpo dela fosse transformado. Essa Juliana não saía muito até um determinado momento, e esse momento foi crucial. E aí eu falo da convivência. A Juliana se aproximou de um grupo de pessoas, que filhos, essas pessoas eram filhas de alguns amigos dos meus pais. E esse grupo de jovens e adolescentes e pré-adolescentes, na mesma faixa de idade que eu, a gente eventualmente se encontrava. E eles eram tudo o que eu queria ser. Eles tinham liberdade? Eles eram bonitos? Eles eram mais velhos? Eles saíam para a balada? Mas eu não. Eu não podia. E um dia, uma dessas pessoas me levou para ir em uma boate. E foi a minha primeira experiência de balada, de festa. Eu nunca tinha visto aquilo. E as luzes do mundo me chamaram muito a atenção. E eu fiquei completamente impactada por aquilo. E foi a partir dessa convivência que as coisas foram acontecendo. E eu fui me encantando por aquela liberdade que o mundo chama e que, cara, na juventude, é algo muito forte. Então, foi aí que as minhas convivências dos meus 15 aos meus 18 anos começaram a mudar. Eu comecei a conhecer gente de balada. Eu comecei a conhecer gente que fumava, que bebia. Gente que fazia coisas que eu não imaginava. E aquilo ia me encantando. Porque eu achava que aquilo era liberdade. E era, para mim, um jeito de fugir de tudo aquilo que eu tinha. Eu conseguia fugir ali. Eu conseguia... Na minha cabeça, eu achava que eu era eu ali. Eu tinha certeza que ali eu estava sendo eu e que, em casa, ninguém me conhecia. Entendi. Era assim que eu pensava. Nossa. E com 15 anos, a gente pode considerar uma idade muito cedo para ir para a balada, para tudo. No início, os seus pais, pelo menos... Como é que eu posso falar? Vocês pensavam que isso acontecia? Ou isso acontecia? Ou, tipo assim, desconfiava? Eu mentia. Eu mentia. Eu escondia. Eu falava que eu ia para um lugar e eu ia para o outro. Eu dizia que estava numa casa, mas já não estava mais naquela casa. Então, não. Eles não sabiam. Eles não sabiam. A proximidade com aquilo que era praticamente ilícito, como bebida ou fumar, alguma coisa, isso aconteceu com que idade, mais ou menos? Com os 15. Com os 15. Com os 15. E não foi na minha casa, foi fora de casa. Certo. Foi fora de casa. Alguém chegou e simplesmente ofereceu. Naquele grupo, naquela convivência, estava todo mundo bebendo. Estava todo mundo fumando. E como bom sanguíneo, que gosta de um bom relacionamento, para se sentir enturmado, o que ele faz? Maria vai com as outras, né? Juliana foi com as outras. Então, foi nessa jornada que não houve nem muita força da parte deles. Um mero oferecer e eu caí. E eu cedi. E aí eu percebi que, fazendo isso, eu era aceita. Lembra aquela dor? Sim. Lá do lixo? Sim. Ali eu não era lixo. Entende? Ali, na minha cabeça, eu estava sendo aceita. Na minha cabeça, eu fazia parte de um grupo que eu achava que era o grupo dos top, dos modernos, dos... Entende? Sabe aquele grupo que aparecia na foto da Capricho, da Todatim, que aparecia na Malhação? Eu falava, caramba, é esse grupo aqui. Moderno é ser assim. Bacana é ser desse jeito. Então, eu tinha certeza que eu era aquilo e que eu estava no lugar certo. Então, não precisou de muito esforço deles. Eu estava ali. Eu entrei. Simples assim. Essa aproximação com tudo isso acabou sendo um caminho gradativo de ir piorando. Como que foi essa caminhada, esse processo, essa engrenagem foi girando como, assim, dos 15 aos 18? Parece que três anos é pouca coisa. Mas dá para viver muita coisa em três anos. Eu digo para você... Isso foi intenso, né? Ponto. Foi muito intenso. Porque eu consegui, nesses três anos, experimentar muitas coisas de vários aspectos. Então, nesses três anos, eu comecei indo para a festa, eu comecei bebendo, eu comecei fumando, experimentando uma coisa, experimentando outra. Em um momento, já não era mais só o cigarro, cigarro malboro, não era. Já era cigarro de maconha. Ah, já não era mais o cigarro de maconha, já tinha que ir para o banheiro cheirar uma carreirinha de... Então, vai evoluindo. Vai evoluindo. Sim, é gradativo. E a gente não vê a coisa ainda. Então, nesse aspecto, nesse quadrante, isso foi acontecendo. Num outro aspecto, foi o aspecto afetivo, que também foi decaindo. A minha grande dor era ser aceita. E eu descobri alguns caminhos para ser aceita. E um desses caminhos foi me envolver com várias pessoas. Com mulheres, com homens. Eu não me importava, porque eu sabia chamar atenção a partir daquilo. Outro quadrante foi o quadrante da espiritualidade. Eu odiava a igreja católica, eu não queria ir. Eu ia arrastada, só que me levaram no centro de Umbanda e Quimbanda. Então, foi ali, foi ali que a minha espiritualidade, eu comecei a achar que era ali. Eu comecei a achar que era ali. Então, se eu pudesse falar convivência social, afetividade, espiritualidade, foram os buracos mais fundos onde eu me enfiei. Foram esses três. Foi gradativo, mas foi muito intenso. Porque, de fato, eu aproveitei tudo. Não tem nada que as pessoas me contem hoje que me escandalize. Porque tudo, para mim, praticamente, já aconteceu. Há 20 anos atrás, se eu te falasse uma coisa dessa, seria um absurdo. Mas hoje eu te garanto que muito mais pessoas do que as pessoas imaginam viveram todas essas experiências. Todas. Inclusive afetiva. Inclusive espiritual. Inclusive a de ir para o mundo, das convivências do mundo. Então, antigamente, isso era velado. Hoje é normal. Por isso que eu falo da importância da convivência, daquilo que as crianças, os jovens assistem. Porque antes era pouco, era velado, mas hoje é escancarado. Hoje todo mundo sabe, todo mundo vê. Hoje, quando eu prego o retiro, principalmente para jovens, e eu conto o meu testemunho, lá naquela época sempre tinha ali cinco, dez que vinham falar. Hoje não. Hoje é muito mais. Hoje é muito mais que antes. E eles vêm com as dores, eles vêm com os medos, eles vêm com as angústias. Eles e elas. Homens casados. Mulheres casadas. Então, sim. Foi intenso. Foram três anos. Mas foi muito intenso. Quando você fala em relacionamento com mulheres, na sua adolescência, o seu primeiro relacionamento mais forte foi com o homem, como que começou você também acabar se interessando e se relacionar também com mulheres? Eu nunca olhei para uma mulher e falei assim, quero ficar com ela. Nossa, que mulher linda. Tenho interesse. Não. Eu nunca tive isso. Eu nunca olhei. Com o homem, sim. Você sabe que também não? Entendi. Eu também nunca tive nem com o homem, nem com a mulher. Eu nunca tive isso. Esse desejo. Talvez pelo meu trauma lá. Sim, sim. Lá da minha infância. Você fechou mesmo. Fechei. Fechei para tudo. Não tinha. Eu nunca olhava com interesse, com desejo. Nada. Tinha, sim, os meninos que eu queria me aproximar mais. Sim. Tinha. Mas eu nunca olhei, por exemplo, para uma mulher da mesma forma que eu olho para um homem. Isso nunca aconteceu. Então, fato. Eu olhava para uma mulher, não tinha atração por ela. Só que teve uma menina que na minha juventude, lá com 15 anos, ela era tudo o que eu queria ser. Ela era. Ela era bonita. Ela tinha uns cabelos lisos enormes. Ela tinha um corpo bonito. Ela tinha um jeito. Ela tinha liberdade. Ela saía. E aí, o que aconteceu nesse contexto? Um dia, nós fomos fazer como uma noite do pijama, assim, numa chácara. E nós estávamos, todas as meninas num quarto e os meninos no outro quarto. E no quarto das meninas, estava todo mundo dormindo no colchão. Já era tarde da noite. Várias meninas tinham dormido. Mas eu estava lá, olhando para o teto. Estava na minha. Mas essa menina estava conversando com uma menina do lado. Eu estava ali escutando. De repente, ela vira e começa a conversar comigo baixo. E ela me dá um beijo. Na boca. E ali foi a minha primeira experiência. A primeira mesmo. De verdade, verdadeira. Eu nunca tive atração por ela. Só que, de alguma forma, ela me encantava, porque ela era muito o que eu queria ser. E aí, o que aconteceu? Essa menina começou a me apresentar um mundo, que era esse, das festas, das baladas. E eu descobri com ela o que chamava a atenção dos homens. Então, de alguma forma, consciente ou inconsciente, ela era um caminho para eu atingir mais pessoas. E, de fato, foi o que aconteceu. Porque, no final das contas, eu já nem estava mais com ela. Assim, ela abriu uma porta. Ela abriu uma porta. Depois dela vieram outras pessoas, outros homens, outras mulheres. Na época, eu me intitulava como bissexual. Então, eu me entendia assim. Eu achava que eu era assim. E eu vivia dessa forma. Mas você vivia totalmente em relacionamentos livres. Total. Eu escolhi, eu estou namorando com essa menina, estou namorando com esse rapaz. Era uma vivência totalmente, entre aspas, livre, assim. Totalmente aberta para tudo que acontecesse ali naqueles momentos. Exato. Eu achava que isso era liberdade. Sim. Na minha cabeça, eu tinha certeza que essa é a liberdade. Qual o momento ali que ficou mais crítico entre os 15 e os 18? Em termos familiares, em termos como pessoa, como um adolescente mesmo ali, que já estava chegando ali na vida adulta. Os momentos que você lembra... Não, isso aqui foi muito crítico. Isso aqui foi muito perigoso. Isso aqui foi difícil de ter passado. Hoje, quando eu lembro, eu nem imagino como que eu passei por aquilo dali. Foi quando meus pais me convidaram a me retirar de casa. Eles falaram assim, ou você faz esse retiro, ou não dá mais. Eles implicitamente e explicitamente nos atos já não me queriam mais ali. A sensação que eu tinha firmemente era que meus pais não me queriam mais em casa. E eu só tinha um caminho. Ou eu ia para um retiro, que foi onde tudo aconteceu, ou eu saia de casa. Eu só tinha essa opção. Eles já tinham tentado chamar minha avó, minha madrinha. Eles já tinham tentado de tudo. Eu lembro da tentativa deles em me salvar. Eu lembro do esforço deles rezando. Eu lembro o quanto eles discutiam por minha causa. Eu lembro a vergonha que os meus irmãos sentiam de mim. Eu lembro de tudo isso. Eu me recordo tudo o que eu causei na minha casa. E o ponto mais crítico foi lá nos meus 18. Quando, de fato, eu percebi que ali não dá mais. E eu estava preparada para sair de casa. Eu já estava preparada para sair de casa. E viver do jeito que eu queria viver. As pessoas contam que, geralmente, quando a pessoa vive algo parecido com o que você está falando, esse pessoal que leva para as festas, esses amigos, esses colegas e tal, claro, não são amigos e colegas e tal, mas, ao mesmo tempo, são pessoas que fazem com que a pessoa se sinta bem, passam uma certa confiança. e, tipo assim, olha, eu estou aqui para o que der e vier. Não é bem assim, mas transparece ser... Dizer, ô, Juliana, nós estamos aqui, nós estamos com você. E o pai briga, a mãe briga. Não, mas vem cá, toma essa aqui. Vamos lá, vamos esquecer isso daqui. Vamos viver a vida. É meio assim, realmente, a realidade, ou melhor, realmente a situação de quando a pessoa está ali vivendo tudo isso, aquele grupinho passa realmente uma certa segurança de que você está com os super-heróis da Marvel ali, e pronto, e mamãe, papai, irmão, titia, vovó, quem são eles, assim, na minha vida, diante de tantas situações que aqui eu posso viver? É meio assim, como as pessoas falam? É meio assim, é meio assim. Não vou nem dizer que é meio, é tudo assim. É exatamente isso. Na nossa juventude, a gente tira um pouco o foco dos nossos pais. Ali, até os sete anos, oito anos, referência total, pai e mãe. Vai chegando na fase ali da juventude, da pré-adolescência, da adolescência, a nossa referência muda de lugar. E ela vai para o meio social. Então, as minhas referências eram eles. E ali, lembra, eu me sentia eu, eu me sentia livre. E ali eu me sentia acolhida, do jeito que eu pensava que eu era. Ah, eu lembro de quando meus pais descobriram tudo isso, porque chegou num ponto em que eles descobriram tudo isso, e eu falava assim, vocês têm que me aceitar. Vocês têm que me aceitar. E é bem da verdade. Meus pais me aceitavam como eu sempre fui, como eu era. Só que eu estava vivendo um espantalho de mim mesma. Os piercings, as tatuagens, as roupas, o cabelo, não era eu. Eu achava que aquela figura que eu tinha criado era eu. Não era eu. De fato, meus pais sabiam quem eu era. Mas eu achava que as pessoas da rua, do mundo, das festas, me conheciam mais. E eu só descobri que não era isso quando, de fato, eu me converti. Porque não restou nenhuma. E se elas fossem, de fato, minhas amigas, estariam comigo até agora. Mas aí eu aprendi que amigo é aquele que quer o que eu quero, que almeja o que eu almejo, que sonha o que eu sonho, que busca o que eu busco. Então, chega um ponto, e chegou esse ponto de ruptura total com essas pessoas. E foi... Só não foi uma decepção, porque eu fui avisada sobre isso. Depois do meu processo de conversão, eu fui avisada sobre isso. Mas, naquela época, eu achava que, sim, eles eram... E que, se eu saísse de casa, eles iam me amparar. Que eles iam me manter. Que eles iam... Olha, desequilibrada. Doidinha. Nesses três anos, falando da questão afetiva, você não chegou a se relacionar com alguém de modo sério? Por exemplo, estou namorando. Sério, não. Entendi. Sério, sério. De falar, nossa, vou apresentá-la em casa. Então, acabou que a lacuna de se sentir um lixo, ela foi só meio que assim... Nada resolvida. Foi só meio que enganada durante todos esses momentos. Tipo, eu pensei que eu estava sendo alguém, mas, pelo contrário, estava sendo enganada e machucada mais ainda. A referência do lixo é muito forte para mim. Porque eu me senti um lixo, eu passei a me comportar como tal e a aceitar toda a sujeira do mundo. Foi isso que aconteceu. Se eu pudesse trazer uma analogia, todo mundo que passava jogava uma sujeira. Todo mundo que passava na minha história... Era podre, era sujo, era feio. Só que eu achava, confundida, iludida, eu achava que era verdade. Eu tinha certeza que era verdade. E dos meus 17 para os meus 18 anos, é que a ficha começou a cair quando eu chorava sozinha no quarto. Depois que eu fazia, acontecia. Depois que eu dançava, bebia até cair. Depois que eu dançava, depois que eu festava, a hora que eu chegava em casa, a sensação era do lixo. De verdade, era a sensação de reclinar a cabeça no travesseiro, de recostar a cabeça no travesseiro e falar o que eu estou fazendo. Tinha uma voz? Sim. Tinha? Existe essa voz. E ela me incomodava quando eu colocava a cabeça no travesseiro. Essa voz ficava ali, me dizendo o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo comigo? E ali eu chorava. Então, dos 17 aos 18, eu também queria fugir disso, de alguma forma queria me anestesiar. Então, foi quando veio, no final dos meus 18 anos, dos meus 17 para 18 anos, quase com 18, veio a oportunidade do acampamento. Que era aquela oportunidade. Ou você faz, ou você sai de casa. Já não dá mais para ninguém. E aí... Mais uma pessoa falando de acampamento! Olha, espera aí. Segura aí que nós vamos saber como foi esse acontecimento na vida da Juliana. Eu quero aproveitar, falando em acampamento, e lembrar para você... Nós temos um problema aqui, viu? E está no ar. Deixa no ar. Porque ela levanta a plaquinha, né? Ela diz, olha, artesanato Costa, obra de Maria e Halo. Halo, né? Aí, na plaquinha passada, Halo se escreve H-A-L-L-O-W, né? E na outra, ela começou com W, né? W-A ficou W-A-L-O. O-A-L-O. E agora... Deixa eu ver, né? Não, ela ajeitou agora. Ela ajeitou agora. Tava como? Tava como? Tava como, meu amor? W-A-W-W-O-W. Ficou H-A-L-O-W-W. Eu não sei nem como é que... Nossa, eu li. Eu pensei que era uma... Como é? Uma escritura persa, ou alguma coisa de tanto W que diz... Ai, que maravilha. Nossa, o pessoal do Halo não pode saber isso. Não, meu amor. Você está errando, né? Mas é justamente isso que eu ia falar. Eu quero falar para você do aplicativo Halo, tá? Que é o aplicativo católico número um do mundo. É muito legal. Está aqui. O meu está sempre aqui. Eu sempre uso, porque hoje a correria da vida, uma das maiores dificuldades que nós temos é a capacidade de criar rotina, criar disciplina, determinar propósito, né? Então, aqui nós temos a oportunidade de criar a nossa rotina. Olha que legal, Ju. Aqui você vem, cria a rotina. Aqui você põe o texto da misericórdia, o texto mariano, tal horário. Você quer colocar a sua lecto divina. Aí você põe, ele te ensina, te ajuda a fazer a lecto divina. Naquele dia está meio corrido e tal. Ah, eu quero, olha, texto diário, domingo. Pronto. Aqui você vem, você vai e começa e ele vai te ajudar a rezar. Ele vai dizer, seja bem-vindo ao Halo. Ele vai te dizer, olha, eu quero rezar com você hoje. Olá, seja bem-vindo ao Halo. Ele vai rezar com você, olha, e aqui, olha. Dando a mão direita do Pai. Olha. Ele vai rezar. O nosso que estás nos céus... Ele reza a primeira parte e você reza a segunda. Aí você volta. Aí você vem aqui, rezar por uma intenção. Aí você coloca essa intenção e essa intenção, ela é determinada em vários lugares do mundo. As pessoas rezando por você. Ah, não, Guto, eu não quero rezar sozinho com o aplicativo. Aí você vê quem está ao vivo nesse momento rezando, entra nessa comunidade e reza com as pessoas. É muito legal, muito legal. Só para você ter uma ideia, pessoal, 398 milhões de pessoas já baixaram o aplicativo Halo. Isso é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Então, muito legal. Baixe também você. Tem homilia diária, tem exame de consciência para confissão. Exame de consciência para antes de dormir, para adulto e para criança. Oração para antes de dormir, oração antes da refeição, oração para fazer uma prova no vestibular. Tem tudo aqui. Novenas. A Sagrada Escritura completa. Você põe aqui uma palavra. Vamos fazer aqui. Vamos lá. Eu quero procurar Pilatos. Não sei por que eu estou querendo procurar ele, mas vou procurar. Vou procurar a Bíblia. Está aqui Pilatos na Bíblia. Aí eu mando buscar na Bíblia e ele vai achar todas as passagens da Bíblia que tem o nome Pilatos. É muito legal. É sensacional. Então, baixa agora o aplicativo. Outra coisa importante, falando de acampamento, é das camisetas Sabatini. Hoje eu estou aqui com o Cordeiro. Camisetas Sabatini, acho que é a empresa no Brasil que mais faz camiseta de acampamento. Eles são campistas também e eles têm várias estampas lá no site, no Instagram deles. Sabe o que é legal para caramba? É que aquele evento que você vai fazer, primeiro Eucaristia, Crisma, Encontro para Mulheres, seja como for, você já liga e diz assim, Sabatini, é o seguinte, eu preciso de uma camisa Crisma 2024 para a paróquia tal. Eles vão fazer ali uma arte perfeita. Perfeita. Por quê? Porque eles são católicos, eles entendem do caso. Não precisa você dizer, bota um PX, bota uma pompa do Espírito Santo. Eles sabem, porque eles são católicos. Então, projeto assim, procura logo a Sabatini, o preço é muito especial, tecido sensacional, vale muito a pena. Além das estampas do dia a dia, de alguém olhar para você e lembrar de Nosso Senhor pelo que você está vestindo. Isso é sensacional, tá bom? Então, aproveita. Outra coisa importante é que a gente vai agora para maio, não é isso, amor? Pentecostes, em Assis, na Itália. É, Freigilson, Padre Reginaldo Manzotti, Madre Kelly Patrícia, nós estaremos lá para o encontro de Pentecostes. Dá tempo para você, tá? E o preço está bem especial, inclusive. E outra coisa também é que o Congresso Mariano Internacional, em outubro, tem vaga. E a gente começa o Congresso de Cura em Lourdes, terminando com o Congresso de Mariano Internacional em Fátima. Uma peregrinação de 10 ou 12 dias, sensacional, dá tempo para você ir. Ou você escolhe outra que você quiser, o que importa é aproveitar a oportunidade, que o preço está legal. Dá para a gente viajar e uma coisa interessante. Não é uma viagem somente, é um retiro espiritual. Estamos preparando aí um sonho, que é o retiro internacional para casais. Madri, Florença, Veneza, olha que maravilha. Não, Veneza é maravilhosa. É, meu. Para o caso, nossa. Vamos lá. Deixa eu ligar para o meu marido. Ah, liga para o meu marido agora. Liga para o meu marido. Ah, não, eu preciso ir nesse. Eu preciso ir nesse. Ah, que maravilha. Poxa vida. Muito bom. Então, se prepara, está aí. RDP Viagens, fala com a obra de Maria. Escolhe a tua, que eu tenho certeza que vai ser bem especial. Tá bom? Mas vamos lá. Como que foi? Aos 18 anos você não foi convidada, foi impelida, né? Empurrada. Empurrada para fazer o retiro. Fui fazer o acampamento. É o acampamento. Meu retiro, o retiro da minha conversão, o retiro que mudou a minha história, que eu honro todas as pessoas que serviram, foi o acampamento. No primeiro dia você já chegou aberta? Claro que não. É óbvio que não. Eu dei trabalho, eu tentei fugir, louca. Imagina, eu cheguei dando trabalho. Quando você vê hoje alguém tentando fugir de acampamento, você já conhece essa história, né? É. Nem me surpreende. Eu falei, eu sei o que você está passando. E agora eu tento pensar. Como você chegou lá? Ah, bicuda, brava, de braço cruzado, sem falar com ninguém. Assim que eu cheguei. Decida, decida do nosso automóvel que a gente chega na cama. Empurrada. Não pode dizer. Não pode falar. Empurrada. Tem que ter cuidado para não dar spoiler. Fui, fui empurrada. Fui empurrada. Primeiro dia, mesmo que a gente tome uma decisão de ficar ou não, a minha decisão foi uma decisão orgulhosa e prepotente, né? A gente é convidado a refletir se quer ficar ali ou não. É óbvio que eu não queria, mas aí eu olhei para Deus, que eu sabia que existia, e num momento de decisão eu falei assim, ou você me prova que você existe, ou eu vou sair daqui e vou falar para todo mundo que você é uma mentira e que a sua igreja é uma mentira. E eu falei assim, eu vou fazer tudo o que eles estão me pedindo, mas se no final você não aparecer, eu vou sair daqui e vou falar que é uma mentira. Nossa. Foi isso. Meu primeiro dia de acampamento foi esse. Não há nada. Confesso. É. Bravo, hein? É, foi assim. Foi assim. Cheguei lá, loira, com todos os meus piercings, com as minhas tatuagens. Com os 16 piercings. Com os 16. Cheguei. Cheguei lá. Assim. Nesse jeito. As pessoas olhavam assim, diferente? Ah, tortíssimo. Hoje eu luto contra isso na igreja. Tem que deixar vinho tatuado. A menina com piercing, com a saia curta, ela não sabe. Ela não sabe ainda. Deixa, para de ficar rico. Hum, veio de saia curta na igreja. Cara, nossa, ela não está de véu. Nossa, ela não vive a modéstia. Claro que não. Se até ontem ela estava no mundo, vai viver modéstia. Que jeito? Hoje eu brigo com isso na igreja. Eu me chateio com isso. Porque as pessoas estão impedindo as pessoas de... A própria igreja impede as pessoas de entrar na igreja, cara. Eu acho isso uma loucura. E eu fui, sim. Eu passei por esse processo. Das pessoas olharem torto, sim. Das pessoas me julgarem, sim. Dentro da igreja. Isso aconteceu. Mas eu tive algumas pessoas que pegaram na minha mão e que me falaram assim, não, você não vai existir. Pessoas que depois do meu acampamento rezavam comigo todo sábado, me levavam para fazer oração de renúncia, de quebra de maldição na frente do Santíssimo, que me levavam para a fila de confissão, que explicavam sobre espiritualidade, rompendo com as religiões que eu havia praticado antes. Então, assim, teve muito olhar de julgamento, teve uma pancada, a maioria. Mas eu tive duas pessoas que seguraram na minha mão. Olha que coisa. E por causa delas eu estou aqui hoje. Então, no acampamento, pode dizer qual foi o dia, não pode dizer o que foi, talvez. Fala o que dá. Cara, não foi um momentão. Certo. Não foi uma pregação. Não foi nada que eu fiz em ambiente externo. Foi um momento dentro de uma área verde, ali, de uma área livre, em que... Poxa, vai parecer estranho isso, né? Mas apareceu um animal na minha frente. Apareceu um bichinho na minha frente. E vai parecer loucuro que eu vou te falar aqui agora. Mas, cara, esse bichinho, ele chamava... Depois me falaram que o nome dele era Médio Palmo. É um bichinho que anda assim, sobre a folha. Sim, sim. Já viu esse bichinho? E ele começou a andar assim. E era como se Deus estivesse me medindo. De verdade. Era como se Deus estivesse me medindo. Eu parecia que eu não estava nem ali. Eu escutava. Eu estava com um grupo de pessoas. Eu escutava o que eles estavam falando. Eu estava no mesmo lugar que eles. Mas eu me concentrava no bichinho fazendo aquele movimento. E, imediatamente, era como se Deus estivesse me medindo. E ele me dizia uma coisa preciosa. Que ele não me amava por aquilo que eu viria a ser. Mas ele me amava por aquilo que eu já era. Com todos os piercings. Com o cabelo loiro. Com tudo que eu tinha feito. Ele já me amava. E ele me amava quando os meus pais não conseguiam me amar. Pelas dores que eu causava. Ele me amava quando meus irmãos não conseguiam me amar. E eu descobri que ele me amou quando eu me senti lixo. Eu descobri que ele não esperava nada de mim em troca. Ele nem queria que eu me convertesse. Ou que eu mudasse meu cabelo. Ou que eu tirasse os piercings. Ele não queria nada disso. Ele só queria que eu me sentisse amada. E foi isso que fez eu me converter. Conhecer um Deus que não esperava nada de mim. Que não queria nada em troca. Ele só queria me amar. Do jeito que eu estava. E foi assim que eu vivi muito tempo. Na certeza de que Deus me acolhia da forma que eu estava. Eu não precisava ser tão santa nem tão perfeita. No caminho isso vai acontecendo. A gente vai mudando. Mas a mudança só acontece depois do amor. E eu descobri esse amor. E foi isso que me fez permanecer na igreja até hoje. Já há mais de 15 anos. Nossa. Como que você saiu daquele acampamento? Como foi ali o primeiro momento? A saída? Você considera que saiu dali decidida para um novo tempo? Uma coisa eu saí decidida. Na minha afetividade. Certo. Eu sabia. Algo me dizia que não era aquilo para mim. Então eu já saí decidida a romper com todas as pessoas com as quais eu estava me relacionando. Então eu saí. Poxa, devia ter passado um rímel à prova d'água. Agora eu estou preocupada. Se ficar borrada, pelo amor de Deus. Mas eu saí decidida a falar com todas as pessoas que viviam, que eram da minha convivência, e que viviam práticas homoafetivas que eu não queria mais. Que eu não queria mais. Como você falou, você até então se denominava como bissexual. E aí eu saí de lá com essa decisão. Nem que eu não queria me relacionar. Eu já sabia. Eu não queria. Eu precisava ficar sozinha. Eu precisava descobrir de fato quem eu era. Eu não sabia. Eu estava vivendo debaixo de uma ilusão. Então a primeira coisa que eu fiz, a primeira decisão foi essa. Eu vou sair e vou falar com todo mundo. Eu não quero mais. Eu troquei de telefone. Eu cancelei as minhas redes sociais. E na terça-feira, a gente sai no domingo. Eu saí no domingo de um acampamento. Na segunda-feira, os salões não abrem. Salão de cabeleireiro não abre. E meu cabelo estava loiro. Loiro xuxa, tá? Não é esse aqui que a gente vai fazendo uma mexinha ou outra. Loiro xuxa. Loiro amarelo o ovo. Loiro, loiro. Na terça-feira... Nossa, loiro xuxa. Loiro xuxa. Virou um loiro que não presta. Desculpa. É uma brincadeira. Só uma brincadeira. Loiro xuxa, loiro xuxa. Só uma brincadeira. Não, tranquilo. Eu não sou a xuxa. A xuxa que falou que tinha que reeditar a Bíblia. Cara, assim, pelo amor de Deus. Você vê o mundo passa e vira o loiro xuxa e virou um loiro que não é bom, né? Não, não é bom. Sim, vai lá. E aí... E aí eu, na terça-feira, fui no salão. Fui no salão. E lá no salão tinha aquelas cartelas que tinham vários cabelinhos, assim. Com várias cores de cabelinho. E eu falei assim, ó, pinta dessa cor porque parece o cabelo da minha mãe. Eu já não lembrava qual era o meu cabelo. De tanto que eu já tinha mexido. E esse foi o primeiro marco. Eu pintei meu cabelo. Minha mãe achou que eu estava louca. Porque eu pintei o cabelo na terça. Eu cheguei em casa. Eu desci todas as minhas roupas do armário. Todas. Porque eram todas roupas mundanas. Eram roupas justas, curtas, vulgares, decotadas. Eram todas roupas de balada, de festa. Eu joguei tudo. Roupas que eu usava no centro. No centro espírita. Tirei tudo. Tudo, tirei tudo. Joguei tudo no chão. No chão. Joguei no chão. Minha mãe achou que eu estivesse surtando. Literalmente. Acho que ela achou que eu estava doida. Doida da cabeça. Eu joguei tudo fora. Tudo fora. Eu fiquei com calça jeans. Camiseta de acampamento. E sapatilha. Era o que eu usava. Durante alguns anos. Os meus primeiros anos de conversão. Eu só usava essa roupa. Esse tipo de roupa. E durante muito tempo. Meu cabelo era na cintura. Bem compridão. Porque eu me inspirava. Em uma passagem que eu rezei durante muitos anos. Que era. A mulher. Que chorava. Maria. E chorava. E secava. Os pés do mestre com cabelo. E eu honrava muito essa palavra. Ela falava muito comigo. Porque eu me via essa mulher. Eu descobri aí. Eu descobri que a Bíblia nunca vai morrer. Que a Bíblia nunca vai envelhecer. Porque as nossas histórias atualizam a Bíblia. Verdade. E aí eu descobri a força da palavra. Que é o que me sustenta até hoje. Então. Algumas palavras movem a minha história. E essa foi a primeira. Eu deixei meu cabelo crescer. Durante todos os anos. E foram longos anos. Em que eu rezei essa mesma passagem. Em que eu me sentia essa mesma mulher. Então meu cabelo era comprido. Eu vivia de coque no cabelo. Meu cabelo era comprido. Para honrar essa palavra. Porque até aquele momento. Eu chorava. Eu chorava. Tudo que eu tinha feito. E eu secava os pés do mestre com os meus cabelos. Então. Foi assim que eu vivi. Até. Bacana o pessoal passando aqui. É. Está dando tchau. E a gente não sabe. Pode dar tchau. Não dá tchau. Eu te conheço. Eu não me conheço. Que engraçado. Essa é uma característica do sanguíneo. Você distrave muito forte. Eu estou aqui falando com você. Aí está todo mundo dando tchau. Ah cara. E eu me quebravo. Vou falar como contigo, cara. É isso mesmo. É bem isso mesmo. Aí está. Eu vou ser assim. Fala aqui. Olha lá. Fala aqui. Porque na verdade. Esse posicionamento aqui. De estar desse lado aqui. Já é de propósito. Porque eu faria a mesma coisa. Pois é. Não sei. Eu estou dando tchau. Você vai ficar falando. Como se ninguém estivesse falando. Eu quero ser educada. Sanguíneo. Querendo se relacionar. Nem conheço a pessoa. E é aqui. E eu acho que é comigo. Mas é com você. Eu nem moro aqui. Que maravilha. Que bom. E dali você mudou o cabelo. Mudei o cabelo. Mudei meu jeito de vestir. Mudei meu jeito de falar. Foi aí que eu conheci a igreja. Eu passava horas escutando pregações. Horas. Muitas horas. O que você escutava? Ah. Irmã Zélia. Rodrigo Ferreira. Deixa eu ver o que mais. Que me impactava. Muito. O Rodrigão. Para mim. É uma grande referência. Escutava muito o Rodrigo. A irmã Zélia. Veio um pouco depois. Eu escutava muito as coisas dos pregadores do meu acampamento. Então eu já acompanhava o Tufi. Foi o cara que pregou o meu acampamento. Eu acompanhava mais essa galera. Escutava muita música. Adriana Arides. Fátima Souza. Salom. Eu escutava muita música. Sanguíneo gosta de música. Não é, cara? Já não aguenta com música. Não houve uma pressão dos amigos de tentar insistir. De aparecer. Juliana, você está louca. Vamos lá. Deixa disso. Mesmo você trocando de telefone. Mesmo você mudando tudo. Cara, se eu te falar que a última pessoa, a última menina com a qual eu estava me relacionando, mandava flor na minha casa. Flor? Mandava flor. Caramba. Mandava flor. Aham. Mandava mensagem, chorando. Tudo, cara. Nossa. Tudo. A pressão é forte para a gente voltar, né? É forte. A pressão é forte. E não digo, eu falo da flor porque é algo simbólico, mas a pressão de todo lado, né? Ah, você vai se arrepender. Ah, não é isso. Ah, vamos com a gente hoje. A gente vai... Até sim falas como, cara, a gente vai te entender. E não entende, não. É. É um fato. Não entende. É muito, muito... Não, tem uma pressão, sim. Agora, uma coisa que deve ter sido... Foi um tempo para você entender. Porque, assim... A normalidade de discurso hoje é que, se uma pessoa um dia se relaciona com alguém do mesmo sexo, não tem jeito. Tá, show. Essa daí, ou ela é homossexual, ou ela é bissexual. Mas agora você pode ser tanto outras coisas, né? Não, hoje tem nome aí... Eu já perdi as contas. Eu já perdi as contas. De L a Z, né? É. Então, hoje se tem aí tudo, mas taxa e acabou. Isso não vai mudar na sua vida. Isso está dentro de você e tal. E, no seu caso, você tomou uma decisão e, aos poucos, foi descobrindo que era uma mulher que desejava se relacionar com o homem. Mas como que foi esse processo? Qual ajuda que você precisou ter? Foi você e Deus? Ou foi você colocando assim para outras pessoas, conversando? Porque eu imagino que, hoje também, você já deve ter acompanhado alguma menina ou algum rapaz que viveu algo parecido com você e que simplesmente já tinha taxado. Eu sou assim. Não tem jeito, né? Como que foi o seu processo? E, no caso, se você... Nesses atendimentos, você tem visto realmente que há essa taxação. Isso aqui é para o resto da vida e não dá para ter algum ajuste ou um encontro de si mesmo, né? Eu acho que uma rachadura enorme que tem é no nosso processo de identidade. Essa foi a primeira... Essa foi a primeira dor que eu precisei curar. Eu precisei descobrir quem eu era. Só que quem eu sou, quem eu sou, é a construção da minha história. Eu nunca vou poder apagar tudo o que aconteceu comigo. Eu nunca vou poder apagar todas as pessoas que passaram na minha história. Eu nunca vou poder apagar tudo o que eu fiz. Eu nunca vou poder apagar as memórias. Eu disse, pô, eu teria um problema mental, né? Isso é parte das minhas vivências de vida. Mas isso não quer dizer que é quem eu sou. E é essa busca de quem eu sou, da minha real identidade, é que me levou, de fato, no aprofundamento com Deus. Então, quem que me ajudou? O que que me ajudou nesse processo? Cura interior. Foi isso que me ajudou. Leitura. Padre Jonas. Padre Léo. Livros. Livros. Afetividade e sexualidade. Eu fui entender o que era isso. Eu não sabia o que era. Livros como esse. A cura da afetividade. A cura da sexualidade. Esse tipo de coisa é que foi, de fato, me mostrando um caminho diferente. Me mostrando, de fato, quem eu era. Eu não sabia o que era a sexualidade. Eu não sabia o que era a afetividade. Era tudo tão deturpado e tudo tão embasado numa dor, numa rejeição, num sentimento de lixo, que eu não sabia o que era. Eu não sabia nem que isso era bonito. Eu não sabia que isso era belo. Eu não sabia que a sexualidade pode e deve ser vivida de forma plena, leve, feliz. Eu não sabia disso. Eu não sabia o que era a castidade. Eu não sabia o que era isso. Então, a primeira coisa que eu precisei viver foi um processo de cura e libertação, por conta da espiritualidade, que eu vinha muito enviesada, pela Umbanda, pela Quimbanda, por toda essa área. Então, eu passei por um processo de cura e libertação. Muitos retiros. Ironia expuldaram. Pô, muitos retiros. Posso contar um fato? Pode. Que aconteceu no retiro do Ironia? Você conhece o Ironia? Claro. Você manda para ele o meu testemunho? Ah, claro. Claro que eu mando no WhatsApp dele. Vamos mandar o corte da Juliana. Ele já esteve conosco. A gente gravou com ele em Portugal. Eu saí do acampamento. E eu fui para um retiro que ele estava dando lá em Campo Grande, num ginásio. E teve um momento no encontro que ele estava pregando. Foi a primeira vez que eu conheci ele. Eu não conhecia. Nunca tinha ouvido. E teve um momento que ele falou assim, para os homens se ajoelharem, que as mulheres iam rezar. E depois, para as mulheres se ajoelharem, que os homens rezariam. Então, olha quem estava do lado. Você tem uma mulher do seu lado, você impõe as mãos sobre ela e começa a orar. Ok. E eu estava ali. E do meu lado tinha um homem. Esse homem é uma pessoa que eu honro a vida dele, Luciano. Do lado estava o Luciano. Depois eu vou falar porque eu o conheço. E ele começou a orar por mim. E nisso a oração, o ginásio inteiro estava orando. O Ironia estava orando. O Luciano estava orando. Meu corpo começou a queimar, cara. Da minha cabeça, a planta do meu pé. Eu estava numa arquibancada. Eu rolei essa arquibancada. Nossa. Eu queimava. Queimava. Doía. Eu não sei se eu estava gritando, mas para mim parecia que eu estava gritando. Olha que acabou a oração. E que eu voltei a mim. A primeira pessoa que eu me afastei foi do cara. Ele que rezou por mim. Esse cara fez isso comigo. Tipo, o que aconteceu aqui? E eu fui sentar e eu pus a mão assim na cabeça. Eu falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tentando raciocinar. O rapaz que orou por mim, ele senta do meu lado e fala assim, irmã, eu não te conheço. Eu não sei o que aconteceu na tua vida. Mas você fez alguma coisa que isso fazia um pacto com o inimigo de Deus. Mas na hora, eu lembrei de uma taça azul, cerveja até no meio, colocada embaixo de um animal, a gota de sangue, pingando na hora e eu tomei. Mas na hora, sabe quando vem aquela luz? Vem aquela luz. Falei, caramba. E esse rapaz, esse Luciano, me acompanhou na minha jornada de cura e libertação. Foi esse cara que pegou todas as minhas roupas de centro e foi queimar. E não pegava fogo, cara. Só com água benta. Olha que loucura. Olha só. Não pegava fogo. Com água benta? Só com água benta. Que pegou. Não queimava. Guia, vestido, roupa. Era uma mochila. Então, o seu envolvimento foi um envolvimento profundo com isso. Profundo. Foi. E quando você lembra dessa imagem, você no dia tinha a noção que era um pacto? Não. Nenhuma consagração? Não tinha. Nada. Eu não sabia. E você acredita que as pessoas que estavam com você também não? Ah, bom. Aí eu... Não, não. Quem estava participando. Não quem estava aplicando, no caso. Quem te levou ou quem foi com você, por exemplo. Eu acho que também não sabia. Não sabia também. Eu acho que também não sabia. De verdade, eu acho. Eu acho que... Cara, a verdade só está em Deus. O resto é ilusão. É tudo ilusão. Tudo ilusão. A única verdade é cruz. Então, ali era como se fosse uma liturgia ou um culto deles ali. É o que a gente chama de roda, de gira. Certo. É ali. É o momento de espiritualidade deles. Ah, então... Mas isso não aconteceu uma vez, por exemplo? Não. Várias vezes. Ah. Fui várias vezes. Entendi. Então, o meu primeiro... Respondendo a sua pergunta, né? O primeiro processo foi de cura e libertação. Longos meses. Me confessando regularmente. Eu lembro até que o padre falava assim. Não, você tem que confessar com o bispo. Eu falava, meu Deus. Está tenso. Eu ia confessar com o bispo. É sério mesmo? Aham. Ele atendia na São José. Na paróquia São José. Sim. Tinha alguns dias que ele ia lá e eu me confessava com ele. E levou um tempo para que tudo aquilo saísse. Passava muito mal em oração. Eu era do tipo que, pô, passava mal. Vomitava, chorava, tremia. Tudo isso. Entendi. Passava mal. Foi o processo de cura e libertação. E aí, depois dele, entrou o processo de cura interior. Que aí foi voltar para mim. Voltar para a minha gestação. Gestação da minha mãe sobre mim. Meu relacionamento com os meus irmãos. Trauma que aconteceu na minha infância. Sexualidade. Afetividade. Aí foi meu orgulho em mim. Isso foi muito com os livros. As pregações me ajudaram muito na cura e libertação. Mas os livros me ajudaram muito na cura interior. E aí, eu descobri, de fato, que tudo que eu estava vivendo era uma mentira minha mesmo. Era uma ilusão. Eu era um espantalho de mim mesma. De verdade. E as pessoas que chegam até você com algo parecido. Olha, eu vivi essas experiências. Mas, tipo, como que você caminha na orientação dessas pessoas? Em dizer, olha, é possível. Dá para você viver um processo. Ou, na sua visão, realmente tem casos que, olha, não tem como. Tipo, a taxação de ser assim por ter vivido algo, afetivamente falando, na sexualidade, tudo com pessoas do mesmo sexo, ela ali resume em uma situação? Ou você também, com outras pessoas, já enxergou algo parecido com o que aconteceu com você também? Sim, há uma taxação. Mas é muito de quem está de fora. De quem está assim no mundão. É taxado mesmo. Ah, ela é isso. Ah, ela é aquilo. Ah, ele é isso. Ah, ele é aquilo. Quando essas pessoas vêm me procurar, geralmente é porque elas já escutaram o meu testemunho. E, de alguma forma, elas já sabem... Já se identificou. Elas já sabem onde eu comecei e aonde eu cheguei. Certo. Então, elas conseguem discernir o ponto A do ponto B. Quando elas já vêm falar comigo, elas já estão duvidando delas mesmas. Então, o desejo de falar... Só o fato dela falar assim, quero falar com aquela pregadora que me trouxe essa história, só nesse movimento já é uma busca. Ela está buscando outra coisa. Então, esse é o primeiro sinal. É óbvio que em um retiro, principalmente em um acampamento, que é bem corrido, a gente não tem tempo de fazer todo um acompanhamento. Então, eu sempre direciono para algumas pessoas que são da minha confiança e que ajudam nesse processo. Ou espiritual, ou de forma terapêutica. Então, são pessoas da minha confiança que eu passo geralmente os contatos no particular. Eu indico essas pessoas porque elas também me ajudaram no processo. Ou de oração, ou de cura interior, ou um processo terapêutico. Quando você começa toda essa nova trilha na vida, o que é que você começa a fazer? Começa a cantar, a pregar, a rezar? Como que você se encontra dentro da igreja? Falando a verdade. Porque eu era escrava da mentira. Então, tudo começa a partir do meu testemunho. Então, eu fiz o meu acampamento. Eu não sei, lá em São Miguel eu não me recordo se teve isso. Mas no meu acampamento, no final, a gente ia para a igreja e dava um testemunho a uma pessoa de cada grupo. E do meu grupo fui eu. E os meus pais estavam na igreja. Nossa! Mas eu não contei tudo naquele testemunho. Mas calma que eu vou te contar o que aconteceu. Mas no final, eu lembro até hoje, eu dizia assim para eles, eu estou voltando para casa. Era isso que eu queria, eu queria voltar para casa. Literalmente um movimento de filho pródigo mesmo, sabe? Eu lembro até hoje, a minha última fala foi essa. Hoje eu estou voltando para casa. E aí, teve o próximo acampamento e me chamaram para compartilhar o meu testemunho. E esse próximo acampamento foi o acampamento dos meus pais. E aí eu contei tudo. 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 Contei tudo. Eu me recordo assim que meu pai se levantou para me abraçar, mas a minha mãe estava muito mal. Minha mãe ficou muito mal durante muitos anos, né? Sim, sim. Por conta disso. Então, foi uma luta para ela também acreditar naquilo que eu estava me tornando em Deus. Eu levei alguns anos, acredito que de dois a três anos para minha mãe acreditar. Que eu não ia voltar para a vida que eu tinha antes. Minha mãe, quando eu falava que eu ia para a igreja, ela duvidava, porque eu menti uma vida inteira. Então, eu falo que o meu momento na igreja começa falando a verdade, contando meu testemunho. Meu testemunho nunca foi escondido. Meu testemunho nunca foi... Eu nunca omiti nenhum detalhe das minhas experiências. Nem espirituais, nem afetivas, nem de mundo, nem de convivência. Nada. Eu nunca escondi nada. Minha vida sempre foi muito isso. A diferença é que, naquela época, os meios digitais não eram tão fortes como é hoje. Então, sempre que eu compartilhava, eu compartilhava nos retiros. E, por muito tempo, eu queria que isso ficasse restrito aos retiros. Durante muitos anos, eu quis que a minha história ficasse só em acampamento. Eu não queria contar. Porque eu falava assim, a hora que eu falar isso, as pessoas vão se chocar. Chegou num ponto que falar isso, talvez não choque mais. Mas eu sinto que esse é o exato momento em que eu preciso falar sobre isso. Porque tudo mudou. Toda a minha parte afetiva, de identidade, ela veio sendo reconstruída, ela veio sendo redesenhada, a luz da fé. Hoje eu tenho... Eu já posso falar do final? Pode, pode. Bom, então, hoje eu já sou casada há 10 anos, eu já sou mãe de 6 filhos, 4 que estão no céu, 2 que estão nessa terra. Eu tenho uma outra vida. E o que mais me consola nessa jornada, posso te falar o que é? Que todo mundo que me conheceu lá do acampamento me acompanha até hoje. E isso tem um nome, cara, que na igreja é difícil a gente encontrar. Coerência. Coerência. Hoje eu posso falar sem medo. Eu sei do que eu estou falando. Eu cheguei até aqui. Então, não é uma coisa que fala, ah, me converti. Ô, Guto, é, estou convertida. Três meses, estou lá aprontando de novo. Não. Não. Já tem 10 anos. 15 da minha conversão. Aliás, não, desculpa. 18 anos da minha conversão. 15 praticamente de missão. 10 com meu esposo. Então, assim, não é pouco tempo. E as pessoas que escutaram o meu testemunho no acampamento, os meus pais, lá com os meus 18, 19, 20 anos. Eu tenho gente dessa época que me acompanha até hoje. Que está na minha comunidade. Pessoas que participaram do meu acampamento e que hoje estão na minha comunidade. Olha que maravilha. Então, se tem um valor que é caro para mim, é a minha coerência. Eu não falo o que eu não vivo. Não falo o que eu não vivo. Eu estou falando o que eu vivo, aonde eu cheguei, e eu mostro que é possível chegar. Só isso. Olha só. Que coisa, hein? Qual é a placa, amor? Como que é isso? Ah, tudo bem. Está certinho. É uma figura. Minha esposa é uma figura. Olha só, né? Pessoal, sabe o que eu fico pensando? Daqui a pouco nós vamos falar também da comunidade Mulheres Virtuosas, que tem sido um grande sucesso. Você que é mulher, se prepare que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas uma coisa muito legal, que agora é parceiraça aqui do nosso Santo Flow, é a plataforma Biblia Play. São mais de 700 aulas quando se fala de Bíblia. Então, o professor João Cláudio Rufino, ele é doutor em Sagrada Escritura, um homem católico, um homem que tem realmente uma espiritualidade, uma visão da leitura da Bíblia muito especial. Então, o que é aprender sobre a Bíblia? Bíblia Play. O link está aqui na descrição. São mais de 700 aulas, eu não consigo imaginar. São muitas aulas. São mais de 700 aulas, você vai poder clicar aqui, ter a oportunidade de ser um aluno, e a partir do momento que você ingressa no Bíblia Play, você já tem acesso a essas 700 aulas. Sobre todo o viés que você imaginar quando se fala de Bíblia. O professor João Cláudio Rufino já veio aqui no Santo Flor duas vezes, um homem de fala muito fácil, profunda, curiosidades, tanta coisa. Um homem que domina muito bem o grego, o hebraico, o latim, vale a pena. Então, seja um aluno Bíblia Play. Está certo? E uma outra coisa também que agora eu quero trazer para você é a oportunidade que você tem de ter em casa artesanato Costa. Artesanato Costa, que nós vamos mandar a da Juliana, viu, amor? Anote aí. Porque justamente hoje acabou o nosso estoque, mas depois você vai dizer, não, vamos rezar e mandar uma certa para ela. Aqui o Santo Foso tem uma coisa, geralmente é... Como é? Casa sempre bem, não é? Então, essas imagens que estão aqui, como o Carlo Acutes, o São Miguel, a Nossa Senhora das Graças, que sempre está aqui. E imagens do artesanato Costa são imagens especiais e você pode comprar com o cupom GUTO10. Tem 10% de desconto. Então, você compra a partir de um certo valor, tem frete grátis, e aí você vai ter na sua casa imagens belíssimas e pode presentear, como também nós vamos presentear a Juliana e depois ela vai fazer um story. Recebido! Vamos, vamos! Recebido! Vai chegar no Maduroso. Vai chegar, vai chegar. Inclusive, você, daqui a quantos dias que volta para lá? Amanhã, segunda-feira, eu estou voltando. Já amanhã? Que coisa rápida, rapaz. A menos que você fale assim, vamos pregar em algum lugar, eu vou ficar. Você vai voltar de ônibus também? Vou. Jesus sacramentado! É claro, poxa. Ela devia ir para São Miguel hoje conosco na Festa do Milho, comer milho hoje à noite. Ah, meu Deus! E ver aquele povo querido, o Padre Márcio querido. Eu fiquei esperando, desde quando eu estou morando em São Miguel, essa Festa do Milho, e acabei, vou participar um dia da Festa do Milho, porque eu estava gravando aqui, esses dias todos, né? Mas eu acho que dá tempo para pegar ainda croquete, suco de milho. Bolo de milho. Ai, que delícia. Tem bolo de milho aí, não tem amor? Cadê o bolo de milho? Você não trouxe o bolo de milho para cá? Ela falou que ela não pode sair, que ela não é duas. Ah, não, ela não é duas. Não sou duas, ela já... Já falou. É revolução aqui, viu? Ela fez uma revolução. Outra coisa muito legal que eu queria trazer para você a oportunidade que você tem de estudar num colégio bem especial, que, inclusive, vou entregar o livro para ela aqui, da história aqui do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. Nossa, legal. Gente, ela conheceu aqui o espaço, né? Lindo, lindo, lindo. É uma história maravilhosa, uma história de grande fôlego, empreendimento, de busca de Deus. E eu quero dizer uma coisa. Entregue a sua vida acadêmica a quem tem excelência no que ensina e também a quem tem a oportunidade de falar daquilo que é a vida acadêmica com a base nas coisas de Deus. Então, com isso, são mais de 50 cursos de graduação, 80 cursos de pós-graduação. E o Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, você pode fazer na modalidade presencial, na modalidade EAD. E tem vários cursos aqui muito especiais. Cursos de extensão, cursos livres. Quem sabe um dia, né, amor? Fazer aqui no teatro esse encontro Mulheres Virtuosas. Nossa! Vamos juntar aí, não é? Já tem a Juliana, Simone Marqueto, a deputada federal que esteve aqui no Santo Flow também. Vamos juntar as duas e mais umas duas mulheres aí para fazer o encontro Mulheres Virtuosas. Você não conhece ainda pessoalmente a Simone Marqueto, né? Deputada federal, catolicíssima, nossa parceiraça. E está aqui, ó. Aqui tem toda a história que você vai no ônibus, vai ter bastante tempo, né? Vou ter. Eu estou lendo Filoteia, mas eu vou parar com a Filoteia que eu estou ensinando para as minhas alunas. Eu vou parar um pouquinho Filoteia para ler esse. 75 anos, uma história extraordinária, que é toda a história de quando o professor Pasquale chegou aqui em São Paulo. A história daqui do Centro Católico Ítalo Brasileiro. Muito obrigada. Tenho certeza que você vai gostar. É realmente algo muito especial. Então, faça a sua inscrição, faça a sua matrícula, seja no curso de graduação, pós-graduação, e está aí o site para que você possa realmente ser um aluno da Ítalo. Tá bom? E outra coisa muito importante é a oportunidade que você tem de ir lá em São Miguel. A Juliana já conheceu São Miguel, já viu lá a estátua que está sendo construída. E conheça a cidade de São Miguel, que é uma cidade muito, muito especial. Algo muito especial tem por lá para você conhecer. E tem a Gruta do Arcanjo, a maior estátua católica do mundo, está sendo construída na cidade de São Miguel Arcanjo. 70 metros de estátua. Olha que coisa maravilhosa. É um complexo e você, fazendo aí o seu cadastro como devoto, você vai deixar um pouco de você naquela construção. Imagina você olhar, está tudo pronto lá, e você pensar, tem um pouco de mim nessa construção, um pouco da minha ajuda. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, aproveita isso daí. Eu tenho certeza que você vai mandar um WhatsApp, a equipe vai te responder e você vai se tornar um devoto de São Miguel Arcanjo. Amém. Gente, é tão bonito. O marido da Juliana, você também canta, não é? Ainda doendo uma arranhada, né? Quem canta, quem canta é o marido. Você é franca. Ele canta muito. É, ele canta muito. Toca bem, canta bem. É bonito. É bonito. Eu prefiro passar essa parte. É um homem da brincadeira. É bonito. É um cara, gente boníssima. E as crianças já apresentam o desejo de cantar também? Ah, minha filha já canta na missa. Imagina, vai fazer cinco, fez cinco anos agora. Já canta na missa? Canta na missa, canta a consagração Nossa Senhora, é a música dela. Ah, que coisa linda. Já canta na missa. Que maravilha. E o Nain vai fazer um ano? Oito meses, né? Vai fazer um ano em maio. Qual a data? Tão brincadeira. Não, não, não. Não vou brincar com data. Você vai, cara, meu marido vai me xingar. Faz isso comigo. Data não é com a Juliana. Não, 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 não. Não, não, não. Ou seja, ainda tem possibilidade dela não ir. Amor, comprei a passagem que eu tinha errado. Então, tô aqui conversando com o Guto. E aí, vou ficar mais um dia. Sabe o que já aconteceu comigo? Eu comprar a passagem de ônibus também. Por isso que ele tem que ser casado com você. É por isso que eu sou casada com meu marido, cara. Melancólico. Eu preciso de um melancólico pra me colocar na linha. Você também. Agora, deixa eu falar. Eu fui pro Rio de Janeiro, eu e ela. Na volta, a gente ia voltar de ônibus também. E a gente pegou as malas, colocamos no ônibus, tudo direitinho. Quando a gente foi subir, o cara disse, olha, essa passagem foi de ontem. Como assim, de ontem? Mas não é hoje? Pior que eu, cara. Pior que eu, cara. Aí, o pior que era assim, era tipo um dia 29, era pra ter viajado 29, né? Dia 30. Meia-noite e 10, por exemplo. Mas o problema foi a meia-noite, porque eu disse 29 e meia-noite. E ali era dia 30, meia-noite já. Então, foi um erro da meia-noite, né? Mas, nossa, eu tive que correr, trocar, né? Até que a gente conseguiu. Foi um desespero, né? Lá, pra voltar do Rio. Mas é meio assim mesmo, né? Não tem problema. Mas é muito legal. E eu tenho certeza que a Juliana, além do trabalho que ela já tem de missões e de retiros e na internet, muita coisa ainda vai vir. Porque, gente, ouvir a Juliana pregando e junto com o Talib ali tocando o canto, meu Deus, é muito bom. É muito bom. Bom dia. Como que tá a comunidade Mulheres Virtuosas? Tá muito bem. É uma comunidade recorrente, qualquer pessoa pode participar dela a qualquer momento. Isso. A comunidade, ela, bom, ela fechou as inscrições recentemente, né? Então, a gente tá remodelando ela pra ela poder receber alunas a todo momento. Então, a gente tá num processo de reestruturação pra conseguir receber novas alunas. Mas, por hora, a gente tá organizando a casa, organizando as 350 que já estão lá. Então, a gente tá organizando os nossos canais, organizando as aulas na plataforma. A gente tá organizando a casa. Pra que mais mulheres possam entrar quando quiserem. O que vocês fazem lá? Rezamos e estudamos. Simples assim. A comunidade, ela tem um propósito, né? Que é pegar uma mulher comum e transformá-la numa mulher segundo o coração de Deus. Isso, esse processo... E até, assim, você tá realizando o sonho de muita gente aqui, tá? Muita gente queria que eu já falasse meu testemunho. Publicamente. Ah, tá gravado? Que preguiça. Ai, me falaram do teu testemunho. Eu nunca fiz. Essa é a primeira vez, tá? Ah, que bom. É a primeira vez. Olha aí, ó. Tá aqui agora. Tá aqui, tá aqui. É, essa é a primeira vez que eu conto o meu testemunho da minha juventude. Sim. Como eu te disse, durante muito tempo eu quis que o meu testemunho ficasse restrito aos meus retiros presenciais, aos acampamentos presenciais que a gente realiza. Mas chegou a hora, né? É, chegou. Chegou a hora. E eu me preparei pra isso. E eu tenho certeza que isso vai não só impactar, mas também ajudar muitas pessoas. Eu sei. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, porque não só o testemunho em si, de pessoas que passam por algo parecido, mas o testemunho da coragem de ter perseguido aquilo dali e ter conseguido transformar uma realidade, né? Então, tem gente que vai vir da balada, tem gente que vai vir da droga, vai vir da bebida, mas vai vir de outra coisa. Vai vir da depressão por causa da perca de um filho, vai vir da depressão porque aconteceu isso, ou perdeu alguém, ou da própria depressão em si, e vai entender. Não, se eu for aguerrido, se eu for com o nosso senhor, eu consigo superar, não é? Porque sair de onde você saiu só aconteceu, porque você foi radical, você foi firme, você buscou isso daí, porque senão não tem como. Essa palavra, radical, radical vem de raiz. Radical não é o doido, fora da casa, não, não. O radical é aquele que tem raiz. E eu vivi um processo, então, de encontrar as minhas raízes, tanto na igreja quanto em mim mesma. Processo de cura e libertação, processo de cura interior, processo de espiritualidade. Então, a comunidade, ela nasce, a gente está falando da comunidade mulher virtuosa. A comunidade mulher virtuosa, ela nasce já no meu outro momento de vida. Então, como eu te disse, o sonho de muita gente era que eu contasse essa história publicamente, da minha juventude. Então, isso aconteceu dos meus 15 aos meus 18. Hoje eu tenho 36. Então, já tem bastante tempo que isso aconteceu. E a parte boa de quem vive o processo de conversão é entender que o testemunho tem que mudar. Esse testemunho da minha juventude, hoje com 36 eu não podia estar contando a mesma história, porque senão eu estaria estagnada na minha própria vida. Correto? Então, a comunidade, ela nasce já de um outro momento de vida. E aí, posso falar desse outro momento de vida? Claro, claro. A comunidade já nasce comigo já vivendo um processo de conversão, já vivendo pregação e retiros, já acompanhando Irmã Zélia em retiros e acampamentos. A comunidade, ela nasce depois de muita missão feita no meu processo de conversão. Então, tudo aquilo que eu vivo hoje vem de uma construção pós-conversão, pós-cura e libertação, pós-cura interior. Então, já vem de um momento em que eu já pregava retiros, em que eu já pregava para... Já viajei para os Estados Unidos pregar, já viajei para Israel, já fui para a Itália, a Veneza, que é maravilhoso, igual você estava falando, né? Eu já vou falar para o meu marido. Ah, eu vou ter que falar, cara. E eu já falei, o dia que eu estive em Veneza, eu falei assim, a sua volta com o meu marido. Porque ela é uma cidade para casal. Ela é uma cidade para casal. E é lindíssima. Poxa, a gente merece. Ah, é. Vou fazer uma propaganda. Vou fazer uma propaganda, não sei. É porque eu já estive lá e é maravilhoso, cara. Eu recomendo, super recomendo. Enfim, depois então do meu processo de conversão, eu começo contando o meu testemunho e aprendendo sobre igreja. Nesse processo, nessa jornada, eu tive o acompanhamento de um diretor espiritual, que até hoje é o meu diretor, Padre Bruno. Então, já desde aquela época, ele já me acompanha. E naquela jornada de vida de conversão foi quando eu conheci o meu marido, que na época era só o cara que tocava na missa. Pô, eu não tinha nem vontade de pegar na mão dele. Era o cara que tocava lá na missa. E aí, a minha história com ele se dá a partir de uma outra pessoa, assim. Que eu achava que era o cara da minha vida. Tinha um cara, cara, butinudo, do sertanejo. Sabe aquele cara que usa aquela fivelona? Eu achava que era ele. Eu achava que era ele. Naquela época, depois da minha conversão, lembra que eu falei que eu rompi com tudo da minha afetividade? Eu comecei a viver a castidade. Foi aí que eu descobri o que era, eu não sabia. Ninguém tinha me falado que era isso. Eu comecei a viver a castidade. E esse rapaz começou a manifestar interesse por mim. A gente tava na igreja, pô, vamos se conhecer. E a gente começou a se conhecer, a gente começou a se conhecer. Mas assim, nem de pegar na mão. Conhecer, de conversar. Coisa que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito na minha vida lá atrás. Mas eu comecei a conhecer ele, conversar. Eu comecei a me interessar. Falei, Senhor, é esse? Esse é o cara. Esse é o cara. Esse é o cara. Esse é o cara. Cara, tinha desejo, tinha vontade. Ele tava na igreja. Eu achava que ele era cara de igreja. Eu achava que ele era de Deus. Eu achava que ele era muito da igreja. E aí, um dia, a gente começou a falar sobre esse assunto. Ele falou assim, quem que é o louco que vive a castidade? E eu já vivendo. Eu fiquei com vergonha. Eu falei, é verdade. Quem que é o louco? Quem que é louco que tá aqui? Cara, na hora que eu falo. Mas na hora que eu falei, eu lembrei de Pedro negando Jesus. Parece que o galo cantou aqui dentro, cara. Eu falei, me incomodou. Eu lembrei hoje. Eu lembro, eu tava comendo pastel. Eu também tinha que comer pastel. Era de frango, de galinha, de galo. O cara cantou. Aí eu lembrei, né, cara, que eu não podia me envergonhar do Senhor. E eu falei assim, escuta. Sabe aquela história lá da castidade que você comentou e tal? Eu tô vivendo a castidade com vergonha. Falei, eu tô vivendo. Você? Falei, eu, cara. Sério? Falei, sério. Desde quando? Faz tempo. Desde quando eu saí do acampamento. Sério? Sério. Aí eu falei, olha, já que você não vai conseguir viver, que você já tá me falando, nós vamos terminar o que nós nem começamos. Porque, cara, Deus colocou isso no meu coração. Eu tinha rezado 40 dias no cerco de Jericó e Deus tinha pedido isso pra mim. Por isso que eu tava vivendo aquele processo. Falei, Deus pediu e, cara, eu só posso me envolver com alguém que vai conseguir viver a castidade comigo, cara. Rompemos ali mesmo. Me deixou em casa. E eu enfurecida com Deus. Enfurecida com Deus. Falei, mas eu tô fazendo tudo. Tô vivendo a castidade. Tô fazendo o que o senhor manda. Tô rezando. Tô indo pra missa. O senhor me faz uma coisa dessa? Nisso me manda. No antigo Orkut, sobe uma mensagem do Talib. Querendo conversar comigo, que há muito tempo já me via na igreja. Do nada, sabe assim? Do nada, aleatório. No dia que eu tava mais brava, ele me mandou uma mensagem dizendo que já me olhava na igreja, que já via o quanto eu era bonita, o quanto eu era educada, o quanto eu me comportava bem. E que ele queria me conhecer. Mas que ele não era homem de falar por internet, ele queria falar pessoalmente. E aí ele foi na minha casa no outro dia e falou tudo o que ele tinha escrito e ele falou. Parecia que tava decorado. Acho que ele tava nervoso. Mas ele falou tudo. Ele falou tudinho. E eu falei, eu não tinha vontade de pegar na mão dele. Não tinha. De novo, era só o cara que tocava na missa. E aí eu já não tinha nada a perder mesmo, né? Quem eu queria, não queria viver a castidade. Mas eu falei, não vou nem tratar esse assunto agora, porque vai que é, né? Fiquei quieta. Mas eu falei, vamos se conhecer. E aí a diferença dos passeios, né? Talib me levava pra fazer adoração. Talib ficava comigo na vigília. Talib me levava pra festa de igreja. Eram os nossos passeios. No processo ele falou assim, ó, escuta, eu quero namorar, porque cristão não fica ficando. Eu falei, não, vamos mais um pouco, vamos ver se é isso mesmo. Ele falou, não, comigo não. E aí nós namoramos, nós noivamos e nós casamos. E nós nunca falamos sobre castidade. Mas vivemos do começo ao fim. Meu marido se casou virgem comigo. Sempre soube da minha história, porque ele estava no acampamento dos meus pais. Olha só. Então, ele sempre soube da verdade da minha vida, do meu coração. Ele sempre soube, ele sempre viu o meu processo acontecer. Hoje, nós nos casamos, nós nos casamos vivendo a castidade, por conta de um propósito que eu fiz, né? Era dia de São José, eu estava no Instituto São José em Campo Grande e eu pedi. Falei, senhor, eu quero um Josézão. Não queria um José, eu queria um Josézão. Foi nesse contexto que aparece o Talib. O Talib foi separado. E as pessoas pensam assim, nossa, quem veio do mundão não vai conseguir ter uma vida... Vai, cara. Porque naquele dia, eu tinha vivido uma vida sexual muito desregrada. E eu tinha feito um propósito com Deus, né? Eu falei que eu ia viver a minha castidade porque eu queria ter a experiência da minha primeira vez. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia nem como tinha acontecido na minha juventude. E eu falei, se o senhor me criou inteira, não é possível que isso o senhor não possa me restituir. E eu vivi a minha castidade durante os quatro anos que eu fiquei com o meu esposo antes da gente se casar. Sustentada em cima dessa promessa que Deus me fez. Que ele me honraria com o meu esposo. E a gente se casou. Nós não tivemos a nossa noite de núpcias. Porque nós fizemos como Sara e Tobias, rezamos três dias e três noites. E de fato foi uma quebra de maldição, literalmente. Foi uma quebra de maldição nas nossas vidas, na minha vida de forma especial, né? E aí lá, quando a gente estava na nossa lua de mel, graças a Deus, eu estava lá em Cancún, cara. Foi lindo, foi maravilhoso. E Deus me honrou e eu tive a minha experiência da minha primeira vez com o meu marido. E foi assim, a partir daí que nasceu, que veio o nosso casamento. Eu não engravidei logo de início. Fui engravidar já com alguns anos de casada, com quase dois, três anos de casada. E aí vieram as minhas experiências gestacionais. Eu tive uma primeira gravidez de gêmeos, eu perdi os dois. Tive uma segunda gravidez de gêmeos, perdi um, nasceu a Maria Tereza. Tive mais uma gravidez, perdi novamente. E tive agora a minha última gravidez, que foi a gravidez do Naim. Então a gente já está juntos há dez anos. E a minha comunidade nasce desse momento de vida. De uma mulher casada, de uma mãe, que trabalha fora, que tem vida de oração, que faz missão e que quer mostrar para todo mundo que é possível ser de Deus. É isso. A minha comunidade tem por objetivo pegar uma mulher comum e transformá-la numa mulher segundo o coração de Deus, a partir da fé e do conhecimento. Fé, através das nossas campanhas de oração, que eu faço na internet, são gratuitas, elas ficam disponíveis geralmente por 24 horas. E através do conhecimento, que são livros que a gente estuda na comunidade. Então a gente tem os livros, que estão ali sendo ensinados por mim, e a gente tem aulas com professores especiais. São módulos especiais que a gente chama, professores convidados, para falar sobre temas relacionados à vida da mulher. Então aquela mulher, nossa inspiração é a mulher virtuosa, de Provérbios 31, versículo 10, a partir do versículo 10. Então tudo aquilo que aquela mulher vive, eu trago para a comunidade. Através de aulas com professores convidados. Então a minha comunidade nasce já desse meu momento de vida. Então eu falo com essa mulher que é tudo isso e que precisa ser de Deus. E lembrando que a comunidade não é uma comunidade de vida, é aliança. É uma comunidade virtual, é uma plataforma. É uma plataforma. É uma plataforma. Porque as pessoas ficam pensando, é uma comunidade, eu vou ser dessa comunidade. Não, é uma comunidade, quando se fala comunidade, é uma plataforma, é um grupo virtual, que a pessoa pode ali fazer, integrar-se a esse grupo, se integrar a esse grupo, através de uma assinatura e tudo, que ali vai ter os encontros, vai ter os momentos, vão ter os momentos, o clube de leitura de livro, e ali já vai estar tudo completo. Que em breve a Juliana vai liberar mais aí para o pessoal entrar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Arroba Juliana Rachid. Arroba Juli Rachid. Arroba J-O-L-I-R-A-C-H-I-D. Juli Rachid, sem erro. Arroba Juli Rachid. E o YouTube você faz menos? Já comecei a fazer. Inclusive, eu recomendo que as mulheres que estão aqui me assistindo, nessa câmera, faz igual a TV, nessa câmera aqui, pá, é chique, é chique, cara. Mulher, você que está me assistindo, eu convido você a entrar no meu YouTube agora, Ju Rachid, convido você a entrar lá, que lá tem três aulas falando sobre como colocar a sua vida em ordem. A gente fala sobre a virtude da ordem. A gente apresenta os cinco dedos da ordem e hierarquiza tudo isso para essa mulher que tem tantos a fazeres, onde que está Deus, onde que está o marido, onde que estão os filhos, onde está o trabalho. Então, a gente vai ensinando ela através de uma jornada de três dias. Então, isso vai ajudar muito. E, recentemente, eu coloquei cinco vídeos ali que foram de reflexões que eu fiz sobre o Evangelho e a gente estava lendo o livro de Samuel recentemente, então eu fiz uma reflexão junto com a liturgia sobre o livro de Samuel e que também está lá disponível. Eu vou começar a fazer mais, YouTube, com certeza. Que maravilha, viu? Estou começando. Pessoal, eu quero muito indicar para você, para você acompanhar no Instagram, no YouTube, você, mulher, participar da comunidade Mulher Virtuosa e outra coisa. Se você é homem, indica para a sua esposa, tá? E você que é mulher, indica para a sua amiga. Vai com aquela simpatia, amiga, aquela falsidade, sou da brincadeira. Vai lá, fala, convida, fala sobre esse episódio para ela conhecer um pouco aqui. Eu tenho certeza que vai trazer, assim, um resultado muito positivo na sua vida e para a vida de quem você indicar, tá? Com certeza. Ju, eu quero muito agradecer a sua vinda, a sua generosidade realmente de vir até aqui. Além do trabalho, da mentoria que você estava vivendo, mas imagina não ter sido fácil essa viagem toda, né? Ônibus, outro ônibus, não sei o quê, e ainda para voltar também. Sim. Mas quero muito louvar a Deus pela sua vida. Estenda-me um abraço ao Tálib. E em setembro a gente vai se encontrar lá em São Miguel. Se Deus quiser. E também, pessoal, assim, você não tem ideia do que significa a Juliana pregando, formando, motivando. Leva um dia ela aí para a sua paróquia, para a sua comunidade, para você ver como vale a pena, tá? A vida dela é corrida, mas ela vai, com certeza, abrir um espacinho para estar com você, se Deus quiser. Se Deus quiser. Ju, muito obrigado pela presença, foi muito bom. Muito obrigada. Eu quero dizer que estar aqui hoje não foi um sonho meu, mas teve uma das duas pessoas que segurou na minha mão no meu processo de conversão, e eu quero honrar a vida dele aqui agora. O nome dele é Adenilson Vieira. Aquele que eu gravei o vídeo. Aquele que você gravou o vídeo. Primeiro que ele é teu fã. Um abraço, Adenilson. Não, ele vai ficar maluco. Agora você vai ficar doido. O que você falou, um abraço para o Adenilson. Leva essa caneca para ele lá. Ah, sério, cara? Ele vai ficar... Eu nem vou levar. Lava antes e leva. Vou falar assim, o Gutozou! O Gutozou! Lava, leva a caneca para a Adenilson. Eu vou levar, Adenilson vai ficar faceiro. Mas o Adenilson, que é super seu fã e assiste muito, acompanha muito o teu trabalho, um dia ele falou assim para mim, um dia, ele falou um dia, você vai estar lá no Santo Flow. E ele falou assim, e o dia que isso acontecer, a sua vida vai mudar. Nossa! E ele falou assim, e ele... Eu não posso falar, mas ele fez uma promessa com tudo que vai me acontecer. Ele falou assim, o dia que você tiver isso, você vai ajudar essa, essa e essa pessoa. Ele já falou os nomes. E já está tudo guardado no coração de Deus. E que é a sincera. Mas assim, eu creio muito que eu estou aqui, de verdade, eu creio que pela intercessão dele. É um grande amigo que acredita muito no meu chamado, acredita muito na minha missão. Eu só não imaginava que fosse ser tão rápido. A hora que eu fui para o teu acampamento, eu não imaginava. Primeiro que eu não imaginava que vocês iam estar lá. Pô, como que eu ia saber, né? Eu não imaginava que vocês iriam estar lá. E sempre que eu vou pregar um acampamento, eu vou pregar um retiro, eu vou muito livre. Muito livre no espírito, independente de quem esteja. Já tiveram vários tipos de pessoas sentadas em cadeira de acampamento. Em poltronas de acampamento. Já tiveram muitas pessoas. E a gente nunca sabe. A pessoa que está ali sentada. Então eu vou muito livre para fazer a vontade de Deus. Eu só não esperava que vocês fossem estar lá. E que no final do acampamento vocês fossem fazer esse convite. E o convite aconteceu. Eu tenho até hoje o vídeo. Depois eu vou postar para o pessoal. Eu tenho até hoje aquele vídeo. Ele marca uma ação muito rápida de Deus. Porque o Adenilson tinha falado isso. Em questão de dias antes. Dias antes. A hora que eu saí do acampamento e eu falei. A D, você não sabe quem estava no acampamento. E foi a hora que eu mandei o vídeo para ele. Então eu estou aqui hoje por uma profecia espiritual. Por uma orientação do Espírito Santo. E eu creio que dentro da vontade de Deus. Muitas outras coisas acontecerão. Então eu quero agradecer você. Agradecer sua esposa. Que me receberam com tanto carinho. E que com tanta generosidade estão abrindo as portas. Para esse novo momento do meu chamado. Da minha missão. E eu espero que Deus retribua muito mais. Com muito mais a generosidade de vocês. Que vocês possam fazer isso por tantos e outros desconhecidos. Que tem histórias extraordinárias da graça de Deus. Pessoas escondidas aí. Mas que são pessoas que podem testemunhar na vida a ação de Deus. Eu acho que tudo isso se resume a mostrar Jesus. Então obrigada pela oportunidade. Eu espero de verdade que de alguma forma eu tenha conseguido apresentar Jesus. Não é como num retiro. Não é como numa pregação. Não é como estar rezando. Mas a história é a mesma. E eu espero de verdade que Jesus possa ter atravessado a tela. Que Jesus possa ter alcançado os corações que ele sempre escolhe. Para nos escutarem. Obrigada. Deus abençoe. Obrigado, Ju. De coração. Eu que agradeço. É só o começo. Eu também confirmo isso. Eu tenho certeza que o seu apostolado aí tem muito a contribuir para a vida da igreja. Para a vida não só das mulheres, mas dos casais. Vamos pensar depois, né, filho? Encontro para casais. A gente tem que juntar esses casais assim. Fazer um mega encontro para casais assim. Só casal pregando. Só casal pregando. Vamos pensar nisso. Vamos rezar em cima disso. Vamos. Vamos fazer. Vamos lá. Nosso Senhor vai cuidar de tudo. Bom, mas o espaço você já tem aqui. Ah, tem tudo. Eu tenho teatro. Poxa vida. Eu tenho como se eu dissesse que é meu, né, amor? Assim, né? Mas com certeza que o pessoal é todo mundo muito aberto para tudo isso. Vamos sentar. Obrigado, Ju. Obrigada a vocês. A você que esteve conosco, muito obrigado. Olha, compartilha. Manda. Manda esse episódio para todo mundo. Diz o que você vivenciou. Coloca nos comentários como que foi para você. E até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho